E aí pessoal, tudo bem? Se você é novo aqui no canal, se inscreve, toca no sininho para receber as notificações, dá seu like, deixa seu comentário. Esse vídeo é a parte 1 de 2 e é feito em parceria com o canal Distopia Cósmica, ou seja, eu apresentarei aqui para você top 5 mangás que você precisa ler antes de morrer e lá no canal do Distopia Cósmica vai estar a parte 2 desse vídeo. E o link para o canal da Distopia Cósmica vai ficar fixado aí nos comentários. Você vê a parte 1 aqui, clica no link e vai lá ver a parte 2, fechou? É impossível falar de mangá sem citar Vagabond, que é um mangá escrito e ilustrado por Takehiko Inoue. A história é baseada em Musashi, uma novela histórica de Eiji Yoshikawa sobre a vida do lendário samurai Miyamoto Musashi. O mangá conta a história de um jovem chamado Shimen Takezo, que sonha em se tornar um samurai lendário. Ele se envolve em uma batalha brutal e sangrenta durante as lutas de Shekigahara. Posteriormente é perseguido como criminoso. Depois de encontrar uma mulher que o ajuda, ele muda seu nome para Miyamoto Musashi e decide seguir um caminho diferente para alcançar a grandeza, abandonando a ideia de se tornar um samurai lendário e se tornando um ronin, que nada mais é que um samurai sem mestre. O mangá é conhecido por sua arte incrível e realista, bem como pela precisão histórica. A história é emocionante e bem escrita, com uma grande quantidade de drama e ação. O personagem principal, Musashi, é retratado como um homem complexo e introspectivo, cujas lutas internas são tão importantes quanto as batalhas físicas. Vagabond é uma leitura obrigatória para os fãs de mangás e para aqueles que amam histórias épicas e emocionantes de samurai. Inuyashiki é uma história de mangá escrita e ilustrada por Hiroya O. A história segue um homem chamado Itiro Inuyashiki, um idoso que é diagnosticado com um câncer em estado terminal e que se sente isolado da sua família e da sociedade em geral. No entanto, sua vida muda drasticamente quando ele é arrepentidamente transformado em um ciborgue poderoso após um acidente misterioso. Com seus novos poderes, Inuyashiki decide usar suas habilidades para ajudar as pessoas e fazer a diferença no mundo. No entanto, ele também precisa lidar com o fato de que existem outros ciborgues como ele, que usam suas habilidades para fazer o mal. A história aborda temas como solidão, morte, moralidade e a responsabilidade. Além disso, representa personagens complexos e bem desenvolvidos, além de uma trama completa de ação e drama. Inuyashiki foi publicado originalmente na revista Winkley Young Magazine da Kodansha entre 2014 e 2017. A série também foi adaptada em um anime de 11 episódios lançado em 2017, no mesmo ano. Banana Fish é um anime e mangá criado por Akimi Yoshida. A história segue Ash Links, um jovem líder de uma gangue de Nova York que busca descobrir o segredo por trás da misteriosa droga chamada Banana Fish, que tem relação com o seu irmão mais velho. Ao longo da trama, Ash se envolve com um jovem japonês chamado Eiji Okumura, se torna seu companheiro de confiança e juntos eles tentam desvendar o mistério por trás da droga Banana Fish e sua conexão com o passado. O mangá Banana Fish aborda temas como violência, abuso infantil, homossexualidade, corrupção política e policial, além de tramas e conflitos emocionais dos personagens. A série foi elogiada por sua animação, trilha sonora e desenvolvimento de personagens complexos e bem realistas. Seu final emocionante deixou uma forte impressão em muitos espectadores ao redor do mundo. Boa Noite Pum Pum é um mangá escrito e ilustrado por Inyo Asano, publicado pela primeira vez em 2017 no Japão. A história segue a vida de um garoto chamado Pum Pum desde sua infância até a idade adulta, com foco em seus relacionamentos, descobertas pessoais e lutas emocionais. A história é conhecida por sua abordagem realista e profundamente emotiva, explorando temas como depressão, isolamento social, abuso, violência e amor. A arte do mangá também é muito expressiva e detalhada, com um estilo que alterna entre o cômico e o sombrio. Embora Boa Noite Pum Pum seja uma obra intensa e emocionalmente pesada, ela é considerada por muitos como uma das melhores histórias em quadrinhos já escritas, elogiada por sua autenticidade e a capacidade de criar empatia por seus personagens. Se você estiver interessado em ler Boa Noite Pum Pum, saiba que é uma história densa e intensa, que pode ser emocionalmente desafiadora. No entanto, se você estiver disposto a se envolver com a narrativa, principalmente encontrará uma história profunda e comovente, que aborda temas importantes e relevantes para a vida moderna. Doro Redoro é um mangá e anime de dark fantasy, criado por Kei Hayashida. A história se passa em um mundo distópico, onde humanos e criaturas mágicas chamadas de sobreviventes vivem juntos em uma cidade chamada Hole. A trama segue Kaiman, um homem com a cabeça de réptil e amnésia, que busca descobrir a verdadeira identidade e a cura para sua aparência em comum. Junto com sua amiga Nikaido, ele enfrenta uma série de inimigos poderosos que possuem habilidades mágicas. O mangá e anime são conhecidos por sua atmosfera sombria e violenta, bem como uma mistura única entre elementos de horror, comédia e ação. Além disso, a arte do mangá é altamente elogiada por sua estética única e detalhada. Doro Redoro tem sido elogiado por sua narrativa complexa e personagens interessantes, e tem uma base de fãs muito leal a esse mangá em todo o mundo. E foi concluído em 2020 com um total de 23 volumes, enquanto a série de anime tem uma temporada com 12 episódios lançados em 2022, e uma segunda temporada que está prevista para 2023. E se você quer a parte 2 desse vídeo, vai nos comentários, que o link para o vídeo do canal Distopia Cósmica está fixado aí. Você clica, vai lá e assiste a parte 2 desse vídeo. Obrigado, se é novo por aqui, se inscreve, toca no sininho para receber as notificações, e deixe aí o seu like. Até a próxima, tchau, tchau.